Em Pindamonhangaba, interior de São Paulo, os metalúrgicos do Grupo 8 reforçam a mobilização pela campanha salarial. Neste momento, a categoria está reunida na sede do sindicato para votar estado de greve em todas as metalúrgicas da cidade. Hoje, os trabalhadores protestaram contra a falta de uma boa proposta de acordo. O colaborador Guilherme Mouro enviou fotos das paralisações para o seu jornal. Trabalhadores na Novelis, Pundi e Incomisa atrasaram a entrada dos turnos nesta quinta-feira. Houve paralisações também nas fábricas Gerdau e Sobremetal. A última rodada de negociação do Grupo 8 aconteceu no dia 13 e terminou sem acordo. Os trabalhadores rejeitaram a proposta de 8,5% de aumento nos salários e pisos.